Com o apoio da CIT, CDL, CIN de Lojas, CIN de Conte, Prefeitura Municipal, o evento promete ser maior e com mais atrações natalinas. A cantora Elba Ramalho fará o show especial. Durante a tarde, os representantes das entidades apresentaram os três patrocinadores do Uniluz. Os recursos oferecidos pela GAM, Tractebel Energia e Ferrovia Tereza Cristina somam quase 80% do evento. A corrida agora é para os 15 mil que faltam. Empresas interessadas ainda podem participar. Procurarem a Associação Empresarial ou a própria Unisul diretamente para terem a sua marca divulgada nesse evento tão importante para a nossa cidade e para a nossa região. E a gente poder realmente transformar um evento não só regional, não só aqui para a nossa cidade, para as cidades próximas de Tubarão, mas um evento estadual, com a grandeza que ele tem, com eventos com cantores a nível nacional. Para as empresas, ações como essa mostram a importância de se investir e participar de atividades que contribuam para a formação cultural da sociedade. Com a proximidade do Natal, então, é um evento que vai integrar a comunidade, né? Essa participação das empresas, a participação dessas entidades representantes de classe, isso fortalece cada vez mais os projetos da região. Então, a Ferrovia Tereza Cristina não poderia ficar de fora desse evento. E estamos contribuindo da maneira que a gente pode, então, para fazer um bom evento no Uniluz. A maioria dos recursos vem através da Lei Rouanet, o incentivo que o governo dá para empresas que desejam investir em ações culturais. Existe todo um processo para desenvolver isso, mas no momento que é aprovado, a empresa consegue abater integralmente do Imposto de Renda essa contribuição. Então, vale a pena as empresas se informarem mais sobre essa lei, porque é uma maneira do recurso que iria para o governo federal, que não sabe exatamente aonde vai ser aplicado, ele pode ser aplicado na região. A participação das empresas é o que viabiliza um evento tão importante, tão bonito, nessa época de Natal, acontecer. Então, o Grupo GAM vem se juntar a todas as outras empresas, as entidades que estão patrocinando, que estão apoiando esse evento, e vem conclamar, aproveitar a oportunidade para conclamar as demais empresas que possam participar disso e que transformem esse evento, não apenas já num evento que se some ao calendário de atividades de tubarão, mas que ele tenha mais força, que ele tenha mais vigor, nesse e nos próximos anos todos. O Uniluz vai acontecer no dia 8 do mês que vem, e o ingresso será um quilo de alimento não perecível.